Não é impossível. E a gente sabe disso. E o futebol mesmo tem exemplos memoráveis, vamos dizer assim. E nós vamos tentar repetir um desses exemplos. Por que não? Então, seria para nós, aqui no Botafogo, uma coisa muito grande. E nós precisamos disso. Então, nós vamos tentar com todas as forças, com todos os recursos legais que nós tivermos, nós vamos tentar converter esse marcador no domingo e chegar à vitória e ao título de campeão carioca. Legenda Adriana Zanotto